O holandês voador é um navio fantasma condenado a navegar pelos oceanos para sempre. Dizem que sua tripulação tenta enviar mensagens para a Terra mesmo estando morta há muito tempo. Entre as pessoas que afirmaram ter visto o holandês voador, estão a tripulação de um submarino alemão durante a Segunda Guerra e até um rei do Reino Unido. Quando o navio afundou, o capitão Van Der Deke sabia que ia morrer e não estava pronto. Na raiva lançou uma maldição dizendo Vou contornar este cabo, mesmo que tenha que continuar navegando até o dia do juízo final.